Uou, opa, e aí? Ha, seguinte aqui é o Goten, e já vai se inscrevendo no canal, também não esquece de meter o like que é muito importante Ah, e mais uma coisa, pra vocês que gostam muito do canal e querem apoiar a gente e ganhar também vários emojis maneiros É só clicar em seja membro, e olha, vou te falar, os emojis que você vai ganhar são muito maneiros, além de ajudar o canal E aliás, se vocês pegarem o melhor membro de todos, vocês vão me ajudar demais Acho que me empolguei, né? Bom, muito obrigado de qualquer forma e bora pro vídeo Uou, rico vs pobre do Naruto e do Boruto no Minecraft Eu sou o Naruto Zumaki da Tebaio, e eu vou ser Hokage Ser Hokage da Tebaio É o seguinte, cara, o meu amigo, bom, o cara que apareceu há algum tempo na vila se diz chamar de Boruto E ele tem um nome muito parecido comigo, além disso, ele, ele, bom, ele é a minha cara E bom, eu e ele somos pobres aqui na vila e a gente quer se tornar grandes ninjas E eu prometo pra vocês que eu vou me tornar Hokage, tô certo Cara, enquanto isso não acontece, eu tô treinando e juro, vou ficar muito forte pra nunca mais perder nenhuma luta Então BREAKDANCE DO LIKE Se você viu o BREAKDANCE DO LIKE, não deixa o like, é 7 anos de azar Então deixa esse like aí, mano E peraí, vamos encontrar aquele tal Borutinho Porque, cara, ele parecia ser bem da hora, então eu acho que vou encontrar ele Cadê ele? Tá por aqui? Ah, ele ali, ai, perfeito Ah, e enquanto isso, você vai se inscrevendo no canal, tô certo Então, vamos lá E aí, Boruto, caraca Ah, e aí, eu tô com fome É, você tá com fome ainda, sério, mas eu não tenho comida não, cara É, eu também não tenho, esse é o problema, onde a gente vai achar comida? Ah, eu não sei, o pessoal da vila não gosta muito de mim Mas já que você é meu amigo e parece muito comigo e tem até um nome parecido Vamos fazer o seguinte, vamos pedir comida ali no gabinete do Hokage Ele sempre tem comida pra nós, cara É verdade, vamos lá Ah, mas tem que avisar uma coisa Ai, eu queria tanto um hambúrguer Toma cuidado O que é hambúrguer? Hambúrguer, ué É, não sei o que é hambúrguer não Você veio do futuro, por acaso, falar umas coisas estranhas assim? Ah, ah, ah Vamos lá falar com eles É, é estranho, estranho Tá bom, olha só, cara É o seguinte Eu tô com muita fome, mas o Hokage sempre dá comida pra gente E tem outra coisa Geralmente, a gente tem que tomar cuidado Porque na vila eles estão tendo alguns ataques ninjas maléficos Ai, droga Peraí A gente tem que tomar cuidado pra não encontrar um deles, né? A nossa sorte é que eles não vão ter coragem de entrar na vila, né? Mas dizem que eles usam capa preta e com nuvens vermelhas Então, tamo tranquilo Tipo, essa daí Ei, mulher, você pode me dar um pouco de comida? Eu tô morrendo de fome Te dar comida o quê, garoto? Tu desempasta de mim, eu tenho mais coisa que você fazer Ai, 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 ai Eu só quero um pouco de comida Você acha que eu tô com cara de quê? De padeiro? Talvez Não, mas você pode ter comida Não, 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 não Calma, calma, Naruto Não faz isso É o seguinte, eu tô certo Ah, então você é o Naruto Que tem aquela besta de caudas Que a gente tá atrás Droga, peraí Olha só, mulher Eu não sei quem você é Eu sei que você é muito estranha Mas eu vou me tornar um Hokage Então é melhor não mexer comigo E me dar comida logo É isso aí Você, Hokage Ah, nunca me desafie O pirralho de... Você vai se atrever mesmo a mexer contra mim? Misericórdia Espera um pouco Por que ela tá usando esse vestido branco ridículo? Eu não sei, mas... Ai, ai... Eu acho que ela não parece ser amigável É, nem um pouco Amigável? Tá, Boruto Eu não sei o que aconteceu com o seu olho Mas um mudou de cor e o outro não É, é... Tanto faz Ah, então você é estranho Não toca no meu amigo Você desencosta... Não encosta no seu amigo? Não fala isso Sai daqui Sai, sai fora Para que eu ia atacar meu amigo Você estranha Aí, por que eu ia atacar em mim, tá bom? A gente não tem problema A gente só quer comer A gente só quer comida Porque você tá atacando Vocês querem comida? Vocês querem comida? Come aqui, ó Mato, mato Tá cheio de mato Tchau, Boruto Agora vai atrás do seu parceiro, tá bom? Então tá bom, vai O que você fez com ele? Ele... Assim... Provavelmente... Eu não sei se era um clone, mas... Eu dei um papo Aí eu vou dar o fora daqui E vou encontrar ele Acho melhor você ir mesmo, tá? Volta pro lixo De onde você veio? Estranha Eu não sei o que ela fez com o Boruto, cara A parte dela mandou ele pra algum lugar Ai, meu Deus Tá, eu vou pegar um pouco dessa comida aqui E vou levar pra ele Eu preciso encontrar ele Maldita Aquele cajara Deve ter algum poder de teletransporte Então ela mandou ele pra algum lugar Mas eu vou encontrar ele E vou treinar muito pra me vingar dessa mulher Que droga Maldita Tá, eu vou me tornar Hokage Eu não posso desistir Pelo menos eu não posso desistir agora Além do mais O Boruto depende de mim, né, cara Ele é meu amigo Aí eu vou tentar encontrar ele Já sei Eu vou sair da vila Ela deve ter mandado ele pra alguma prisão Fora da vila E aí lá eu encontro ele É boa, boa ideia É boa, boa ideia Alguns anos se passaram E Boruto e Naruto se reencontraram E agora ficaram ricos Muito bem É isso aí, ô Boruto Agora sim, cara A gente se encontrou de novo E você tá bem forte, hein, cara É, eu tô muito mais forte agora É, eu não sei qual treinamento que você fez Mas aquela mulher que nos atacou Quando nós éramos crianças pobres Ela ainda tá solta, cara Ah, vamos acabar com ela agora É, eu não sei o que eu posso fazer Mas vai ser bem perigoso Aliás, você tem cabelo de banana É meio estranho, hein Não fala do meu cabelo De banana? Não fala do meu cabelo Fala sim Você tem que treinar Que seu cabelo é de banana Mas, cara Eu espero que você esteja bem mais forte Porque eu treinei muito E tô muito forte Muito mesmo, cara Isso aí Dá pra sentir Seu chakra Então vamos lá, cara Pera aí Tá sentindo esse chakra estranho? Sim, é Ai, droga O que que vai ser? Eu não sei não Mas parece um chakra maligno A gente tem que dar um jeito nisso Pera um pouco O que é isso? É ela É ela de novo, cara Depois de anos O que você tá fazendo, mulher? Ah, quem é você? Cadê? Ué, quem falou isso? Eu não entendi nada Acho que ela ficou maluca Ela ficou louca na cabeça, eu acho Ah, tá São vocês, pirralhos Você já era louca, já, né? É Sempre foi Ah, e aí, velha? Velha, é tua mãe Parece que você começou a falar uma língua aleatória Mas a gente não liga pra isso, não, viu? A gente veio acabar com você Vocês vieram tentar acabar comigo, né? Não, você maltratou nós quando a gente era criança Não, você... Eu maltratei mesmo Eu maltrataria de novo Mas agora O parceiro ali vai maltratar por mim Eu até nem tenho que falar alguma coisa Mas já que já falaram tudo, não tem problema, não É Quer saber? Peraí, 10 caudas Isso vai ser muito perigoso Meu bichinho de estimação Ele morde, tá? Cuidado Ah, mas você não sabe que eu fiquei muito forte também, né? Eu também Modo chakra Meu Deus, ele tem o modo chakra Que é esse? Que chifre é esse, Boruto? Ah, é o meu chifre Não fala dele Vamos primeiro acabar com o cachorrinho dela Depois a gente acabar com ela, beleza? Além de pobre tem chifre agora Vamos lá, vamos lá, Boruto A gente é pobre, eu sou estranho A gente não é pobre não A gente é rico Eu sou o Hokage, filha Ih, quem? Cala a boca Ah, toma Toma, seu bicho feio É isso aí Muito feio Bicho feio da peste Parece vocês Parece a dona Parece a dona Parece a dona dele Ah, eu vou acabar com vocês, seus moleques Será que você vai? Modo rikudou É? É Isso aí, Naruto Fica aí no meu genjutsu Tá, o seu genjutsu não funciona muito bem não Porque eu já tô enxergando tudo certinho Você é chato, hein, garoto Muito fraco Ai, ai Vamos acabar com ela agora, cara? Vai, eu dou um pra você Modo varion Modo varion Pra depois não ficar se achando, né, Boruto Isso aí Foi bem fácil vencer ela, hein, cara Muito fácil É, mas caramba, cara Se a gente não treinasse muito E ficasse rico A gente não ia conseguir prender ela nunca, cara Nunca mesmo É verdade Ai, tá bom Mas, cara Aproveitando que você tá aqui Eu tenho a impressão que você é alguém que eu já conheço há muito tempo E eu acho que você é meu filho que veio do futuro Eu acho que é sim, hein Ah, tá É isso Então você veio ver como é que era a minha vida aqui no passado Só que você veio do futuro, né Isso mesmo Tá, isso até que foi bem legal, cara Mas acho melhor você voltar pro seu tempo Porque a gente acabou com a maior ameaça desse mundo ninja Que era essa mulher feia É verdade Mas ela também Depois que a gente treinava nem era tão forte É, não mesmo Ela era bem fraca, pra falar a verdade Mas, cara Pode voltar pra sua época Acho que o seu mundo precisa de você, cara É verdade Tá bom Tchau Bye Tchau, filho Então esse é meu filho Caraca, ele veio do futuro pra me visitar Mas muito bem Então não tem problema nenhum Porque agora eu venci ele Venci ela E agora a gente tá muito mais forte Eu vou prender essa mulher numa prisão ninja Porque nós agora somos os maiores ninjas do mundo ninja Então já se inscreve no canal E ative esse sininho que é muito importante É nóis Tamo junto Até a próxima Valeu, falou, fui E tchau 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 Tchau